Olá, meninas! Tudo bem? Bem, agora a gente vai aprender como preparar uma peça de MDF para poder a gente fazer uma pintura Caltre. Então aqui a gente tem a peça de MDF. Eu gosto de trabalhar com a base de artesanato da Gato Preto porque ela é uma base muito boa, base acrílica. A gente dá só uma DEMON de tinta já é o suficiente. A base da Corfix também é uma base muito boa para trabalhar com MDF. Se você não tiver essas bases na sua cidade aí, onde você mora, você pode estar passando essa base no MDF com tinta PVA branca. Só que se você for usar a tinta PVA, você vai ter que dar umas duas ou três DEMONs de tinta porque ela não tem um poder de cobertura tão bom quanto essas bases já fabricadas prontas próprias para isso. Essa base aqui mesmo, a gente vai passar somente uma DEMON de tinta. A gente vai usar um pincel macio de cerdas longas. Esse daqui é da Tigre, a referência 181, número 16. Poderia ser também o número 20, 24, que ele seria mais largo. Ficaria bem mais fácil para a gente estar trabalhando. Então, aqui, eu já coloquei minha tinta numa bandejinha de isopor para poder ficar mais fácil de trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sujar bem o pincel de tinta branca nessa base branca e vai passar em toda a peça de MDF. Passa espalhando bem. Nas laterais, você puxa para fora para poder não formar aquelas bolas de tinta nas extremidades que fica depois difícil de você tirar. Meu pincel soltou um pelinho aqui, deixa eu tirar ele. Então, você vai passando essa tinta, esticando ela e passa na peça toda, cobrindo bem. Vamos passar nas laterais, puxando para fora, esticando, não tirando tanto o excesso da tinta para essa tinta não ficar tão rala. Pode pintar nesse sentido, nesse sentido. Não tem importância o sentido aqui que você vai estar pintando essa peça. para fora, para não formar aqueles bolos de tinta. Você pode estar usando também um pincel da Condor, desde que seja a cerda macia, dá certo, porque para trabalhar com o MDF, o pincel tem que ser sempre de pelo macio. Não pode ser aquele pincel de cabo amarelo, que é um pelo duro, porque aquele pincel, ele arranha o MDF, a pintura fica toda arranhada, fica feia. Aqui, pintando para fora também. Sempre para fora, nas laterais. Você pode ver que ela não fica aquela pintura perfeitinha, fica as marcas do pincel, não tem importância. O importante aqui é deixar essa peça bem branquinha. E agora, a gente vai secar. Eu tenho o soprador profissional, que me ajuda na secagem das peças. Se você não tiver, você pode estar usando um secador de cabelo, ou então, você pode estar deixando secar naturalmente. Se você deixar secar naturalmente, vai levar mais ou menos uma meia hora para essa peça secar, para você poder continuar o seu trabalho. Então, o ideal seria você usar ou um soprador profissional, ou um secador de cabelo. Então, vamos secar a peça. Bem, aqui eu já pintei a minha peça dos dois lados. Tá vendo? Já pintei dos dois lados. E agora, a gente vai pintar aqui nessa lateral. Então, como que a gente faz aqui nessa lateral? Você passa a tinta na lateral e presta bastante atenção aqui se a tinta não formou aqueles bolos de tinta aonde você já pintou. Então, você tem que prestar atenção para tirar esses excessos de tinta. Não pode estar deixando nem desse lado e nem do lado de baixo. Então, você passa a tinta aqui na lateral passa a tinta aqui e passa o pincel aqui por cima e aqui por baixo para poder tirar o excesso de tinta que vai se formando. Então, a gente vai fazer, vai pintar toda essa lateral para deixar a peça todinha branquinha. Bem, aqui estamos com a nossa peça toda pintada dos dois lados. Tá vendo? Pintada na lateral. E eu gostaria de dizer para vocês também se vocês forem pintar muitas peças de MDF de uma única vez ou pintar uma peça assim grande você pode estar usando o rolinho de espuma. Você coloca o rolinho na tinta passa na peça esticando bem porque quando são muitas peças o rolinho pinta mais rápido então, é melhor a gente estar usando ele. Quando é pouca peça que o nosso caso é uma peça pequena não compensa usar o rolinho porque ele chupa muita tinta então, você vai acabar gastando muita tinta para estar pintando essa peça. Se a peça é pequena, se são poucas peças o ideal é você estar pintando mesmo com o pincel. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a peça está toda pintada e seca a gente vai lixar ela para deixar ela bem preparada para a pintura Coutry. A gente está usando a gente vai usar uma lixa d'água essa daqui que eu estou usando é a lixa 180 você pode estar usando a 180 ou a 220 qualquer uma das duas são boas então, a gente vai pegar eu já cortei aqui um pedacinho aqui a gente vai pegar somente um pedacinho de lixa não precisa estar usando a lixa toda então, o que a gente vai fazer? Vamos lixar toda essa peça nos cantinhos ela vai soltar um pouco de tinta não tem importância o ideal é que ela fique bem lixadinha bem lisinha você vai perceber aqui ao toque da mão aonde você lixou está lisinho e aqui está áspero então, ela tem que ficar toda lisinha aqui está a minha peça toda lixada dos dois lados aqui nessa lateral não tem necessidade de lixar ela está lisinha pronta para receber a tinta colorida onde a gente vai começar o nosso trabalho está vendo? vocês podem ver que a pintura branca não fica tão certinha mas ela cobriu bem a minha peça minha peça está bem branquinha apesar da tinta assim, não está 100% branca mas não tem importância isso aqui já é o ideal para a gente estar com a nossa peça a nossa base preparada prontinha para receber a tinta colorida então, agora vamos ao próximo passo e vamos ao próximo passo